Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim ensinar vocês a fazer um sachê em biscuit e agradecer também os 99 inscritos. Na verdade esse vídeo eu estou fazendo ele como especial sem inscrito do canal. Então vamos começar esse especial hoje fazendo um sachê em biscuit. E eu vou fazer vídeos 5 dias seguidos no especial, tá bom? Para comemorar os 100 inscritos do canal. Está faltando ainda uma pessoa, mas eu já adiantei o vídeo para vocês. Hoje vamos começar a fazer o sachê. Eu estou começando aqui a fazer. Peguei um retalho de tecido. Peguei uma tampa, coloquei aqui em cima e risquei o círculo. Aqui. Que a gente vai fazer o corpo. Já adiantei aqui o vídeo, deixei uma cabecinha secar para colocar o cabelo. Nessa cabecinha aqui, eu coloquei um negocinho de chaveiro. Mas hoje vamos fazer dois sachê. Uma é uma menininha, o outro vai ser um ursinho. E para o ursinho eu vou usar o fio encerado. Tá bom? Então, comecei cortando o círculo. É bem fácil. Você pega uma tampa, né? Do tamanho que vocês querem. Corta o círculo e reserva. Reservar. Aí você vai vir com a linha e a agulha e vai alinhavar esse círculo. É muito fácil alinhavar, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Colocamos a linha dentro da agulha. Colocamos aqui. E aí vamos passar aqui no círculo. Eu já comecei. Vou terminar aqui com vocês. Dá um espaço de um para o outro. E vamos passar aqui. Fazer um fuchico, na verdade. Meninas, tem gente que usa essência. Para fazer esses chaveiros de sachê. Eu não uso a essência. Eu uso sabonete mesmo. Eu comprei um sabonete. Ralei o meu sabonete. Peguei um ralador. Que tinha aqui em minha casa que eu não usava. Porque a gente sempre tem que pegar uma ferramenta. E deixar só para o nosso uso. Né? Então eu comprei dois ralador. Um deixei para o meu artesanato. E o outro ficou na minha cozinha. Tá bom? Então vamos fazer esse fuchicão aqui. Deixa eu puxar a linha. Aqui. Dessa maneira. E aí. Peguei o sabonete que eu ralei. Ralei, ó. Ralei o sabonete. E vou colocar aqui dentro. Vamos colocar aqui dentro. Vou pegar um EVA aqui. Para colocar na mesa. Só um momento. Pronto. Vamos colocar o sabonete aqui dentro desse círculo que a gente fez. Tá? Vamos colocar aqui. E aí vamos puxando a linha. Para a gente ver como é que está ficando. Tá bom? Aí de acordo com o que for precisando, vocês colocam. Aqui eu acho que o meio já está bom. O meio já está bom. Ficou assim. Vou limpar a mesa aqui e já volto. Aqui, meninas. Vamos fechar nossa trouxinha. Esse é o primeiro vídeo do especial, tá? Do 100 inscritos. E em comemoração também ao dia do trabalhador. Nosso dia do artesão. Pronto. Fiz a trouxinha, não é isso? Agora vamos reservar aqui. Meninas, está um cheiro maravilhoso. Meu quarto está todo cheiroso. Vamos agora usar um cortador de florzinha, de babado, que você estiver aí. E vamos cortar uma coisa dessa. Deixa eu pegar minha massa rosa aqui. Peguei minha massa rosa, sorvete, fiz uma bolinha. Vou abrir aqui com vocês. Vou tirar aqui uma florzinha. Tira as rebarbas. Fica assim. Não precisa ser muito fina, nem muito grossa. E agora... Vamos pôr aqui em cima. Pra colocar essa... Essa coisa que a gente acabou de tirar no tecido. Eu uso cola instantânea, tá bom? Coloco um pouquinho de cola instantânea aqui em cima. Só um pouquinho. Vou girando. Coloco aqui. E aperto. Dessa maneira. Eu... Vou fazer agora... Vamos fazer a cabecinha. Pra fazer a cabecinha... Como eu já falei pra vocês, eu não sou muito boba pra fazer cabeça. Nem cabeça, nem cabelo e nem olho. Então, eu utilizo essa forma. Que o nome desse molde é... Molde de docinho. Como eu já falei no vídeo anterior, eu comprei no site da Tabata Alexandre. Tá? E vou usar também esse molde. Que o nome dele é molde meia bola. Também comprei na loja da artesã Tabata Alexandre. Que esse molde, a gente vai fazer esse ursinho. Tá bom? Vou fazer o faixê também. Agora o ursinho. Então, eu vou tirar as duas cabeças. Vou fazer com a massa marrom. Tá? Fazer com a massa marrom. Vamos sovar. Vou tirar logo a do ursinho. E vou usar também, meninas... O molde mini pet. Que a gente vai tirar os bracinhos dele. E vou usar o molde de bichinhos. Que eu vou tirar a orelha dele. Tá bom? Mas pode ser tudo manual. Eu vou fazer aqui no molde. Porque é produção. Aí eu aproveitei pra gravar pra vocês. Esses chaveirinhos... Serve também pra vocês darem no dia das mães. Eu tenho um vídeo aí no canal ensinando a fazer um porta-recado pro dia das mães. E tô fazendo algumas lembrancinhas desse taxê pra aproveitar e dar junto. Mas fica a critério. Molde. Molde da cabeça meia bola. Vamos colocar a bola aqui dentro. Aí vamos pegar o fio encerado. E vamos colocar aqui. Coloca. Pega uma... Uma esteca. Pegamos uma esteca. E coloca o fio. Aí com a ajuda... Do rolo. Vamos... Ajeitar aqui, né? Tirar a emenda. Tá bom? Ficou assim a nossa cabecinha. Vamos reservar aqui. Vamos pegar o molde de bichinhos. Vamos tirar duas orelhinhas. Eu vou tirar essa orelhinha aqui. Vamos chamar os amigos para curtir o canal. Se inscrever. Comentar. Não sei se você já percebeu que eu não peço para compartilhar, né? Fica de acordo com vocês. Eu como sou iniciante... É... Eu só tô... É... Passando pra vocês o que eu vou aprendendo. Essa semana eu fiquei... Não coloquei vídeo domingo. Porque eu tava preparando o especial da semana. E aí eu... E aí eu... Vi que ficou 99 pessoas. Aí eu já decidi... A começar, né? A gravar... Pra ir postando os vídeos. Então vai começar hoje... O nosso especial de ser inscrito. Tirei duas orelhinhas... Aqui... E... Vamos colocar... Duas bolinhas rosas ali dentro. Peguei a massa rosa. Vou fazer uma bolinha pequena. Colocar aqui dentro. Espero que vocês gostem, viu, menina? Dessa... Dessa aula de sachê. Ela tá sendo preparada com muito carinho pra vocês. Peguei um... Uma esteca. E vou... Achatar. Peguei a massa branca. O urso não quer ficar no lugar dele. Quer aparecer. Passo um pouquinho de cola. E chego na cabeça. Perto do fio encerado. Coloco a orelha. Dessa forma. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E ficou assim. Ainda com a massa marrom... Vamos tirar a fuça dela. Faz uma bolinha. Vou fazer a fuça dela de cor de pele. Pra ficar tipo esse daqui. Faz uma bolinha. Faz um rolinho. Dá uma achatada. Aí vamos pegar. Passa um pouco de cola. Vamos pegar nossa cabeça. E vamos colocar aqui no meio. Vamos dar uma leve achatada. Aí vamos pegar a esteca gravatinha. E vamos fazer a abertura aqui do nariz. Com a esteca. Vamos abrir a boquinha. E novamente com a esteca. Vamos apressionar aqui. Que é pra botar o nariz. E fica assim. Tá? Agora vamos colocar o narizinho. Vou pegar um pedacinho de massa. Pode ser massa preta, marrom. Da cor que vocês quiserem. Tá bom? Vou pegar um pedacinho de massa aqui, marrom. Vou fazer uma bolinha. Aí vou fazer tipo um triângulo. Assim. Uma coxinha assim. Aí com a nossa mão a gente dá uma achatadinha. Passa a cola. Coloca no nariz. E fica assim. Reserva aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer os bracinhos no molde mini peixe. Mas pode ser feito na mão também. Só é fazer um rolinho. Vai achatar na ponta. E pronto. E pronto. Eu vou tirar aqui no molde pra adiantar o vídeo. Porque como eu tô ensinando duas peças. Eu vou ensinar o ursinho e vou ensinar a menininha. Então. Tira aqui. E eu faço logo os dois bracinhos juntos, tá? Coloca aqui. Quero agradecer novamente a todas vocês. Pelo carinho. Pela confiança de ter se inscrevido no meu canal. Ter deixado os comentários pra mim. Muito obrigada. Muito obrigada. De coração. Vou tirar aqui os dois bracinhos. Vou tirar aqui os dois bracinhos. Eu tirei os dois bracinhos. Agora eu vou dar uma cortada. Pra esse braço não ficar muito grande. Pega um palito. De dente. Corto no meio. Pego a cabeça. Coloco o palito. Coloquei o palito. Pego o outro palito. E furo aqui no meio. Passo cola. Pego a cabeça. Ajeito o palito. Coloquei a cabeça. Coloquei a cabeça aqui. Agora vamos colar o bracinho. Pra colar o bracinho eu uso cola instantânea. Coloco um pouquinho de cola instantânea. Olha que fofura tá ficando, meninas. Eu tava querendo colocar essa base aqui. No meio. E bota ele segurando. Ela segurando, né? Essa basezinha. Porque aqui eu vou escrever mãe, eu amo você. Mãe, eu te amo. Né? Alguma coisa assim. No daqui eu não coloquei. Esse daqui eu não coloquei. Mas nela eu vou colocar. Vamos ver como é que fica. Com cola instantânea também, tá meninas? Cortei com o cortador oval da Bluestar. Acho que esse é o segundo. Do menor para o maior. Vou colocar aqui. Opa. Eu tenho que virar pra mim. Primeiro. Pra depois mostrar pra vocês como é que fica. Aqui. Aí eu coloco a mãozinha dela aqui segurando. Passo um pouquinho de cola. Minha massa tá molinha, meninas. Mas é bom reforçar com a cola branca, tá? Passo um pouquinho de cola dos dois lados. Passo um pouquinho de cola branca. Pego a mãozinha dela. Coloco aqui. Dessa forma. Olha que fofura. Que lindeza. Tá um charme. Estou apaixonada. E aí? Gostaram do nosso primeiro sachê? Vamos fazer o olhinho. Eu aconselho vocês a fazerem o olho quando a peça tá seca. Mas no meu caso, como eu tô gravando, eu já vou pintar o ouro. Peguei um boleador, passei um pouquinho de tinta. E vou pintar aqui. Meu olho é bem simples. Eu não sou... Boa com o olho, não. Deixa eu fazer aqui pra mim e já viro pra vocês. Ficou assim meu olhinho. Tá? Então o primeiro sachê tá terminado. Uma ursinha. Aqui vai ser a bonequinha. Eu fiz a cabeça dela ontem à noite. Deixei secar. Pra colocar o cabelo. Pra fazer essa cabeça, eu usei o molde... De docinho. Tá bom? Agora vamos fazer o cabelo dela. Nessa daqui eu não coloquei o fio encerado. Coloquei... O... Coisa de chaveiro mesmo. Tá? Vamos colocar o cabelo nela. Eu vou fazer o cabelinho dela amarelinho. Tá, meninas? Tá. Tô salvando um pedacinho de massa. Vou fazer uma bolinha. Essa bolinha tem que tá sem rachadura. Tem vários modelos de fazer cabelo. Vou abrir a massa. Abri a massa. Aí pego a cabecinha aqui. Eu vou colocar abaixo da nuca. Assim. E vou subir... A massa aqui nas laterais. Com meu dedo mesmo eu vou esticando aqui. Vou subindo. Cortei e agora vou alisando. Eu não tenho... O modelador da conda, então meu rolinho é a esteca. Só vou alisar aqui agora. Pra tirar as imperfeições. Tá? Vamos continuar. Ficou assim, né? Aqui ainda tá o... Coisa do chaveiro. Agora vamos fazer... Duas coxinhas. Alongadinha que é pra fazer a franja dela. Faz uma bolinha. Uma coxinha mais curta. Faz outra coxinha. Mais alongadinha. Achata as duas. Pega aqui a cabeça. E olha como é que vai ficar. Coloco aqui. Olha assim como é que vai ficar. Pego a outra. Coloco aqui do lado. E olha como é que vai ficar. Aí a gente dá uma envergadinha aqui na ponta. Né? Ajeitamos. Quem quiser passa o rolinho novamente. Nas emendas. Né? Passa a mão. E fica assim. Aí fica a critério de vocês. Se vocês querem fazer... As coisas da franja. Ou deixar liso. Eu vou deixar liso. Porque o cabelo da minha é liso. Aí vou pegar. Colar aqui. Colar aqui. E coloco a minha. Coloco a minha. Dou uma pressionada. Opa. Caindo tudo aqui. Fica assim. Agora. Deixa eu ver. Vamos pintar os olhinhos dela novamente. Né? Vamos pintar os olhos. Pintei o olho dela. Depois eu vou fazer o cílio. Ficou assim, meninas. Nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. É simples. Mas é feita com muito amor, carinho. Né? Serve pra gente dar como lembrancinha dos dias das mães também. Fica um cheiro maravilhoso. Olha que fofura. E vocês podem estar fazendo de outro modelo. De outras cores. Variando as cores. Tá? Quem gostou da aulinha. Deixa um joinha pra mim. Deixa um comentário abaixo do vídeo. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Beijos e tchau. Beijos e tchau. Tchau.